Mais uma qualidade DJ Digo IDG Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do mendão Que é mídia Para estucar dando condição Eu não tô sozinho não Eu tô com uma musicão da Brasília Tu sabe bem como é o ritmo Você vai chamar pra nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Joga-me pro Digo IDG Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga-me provoca Que eu te saio forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok DJ Oficial Santo Rolê Azar é o santo Ele não amarela As piranha trepa Mas a Glock não O mais brabo de SC Bota a cara no beco Pra tu ter estresse As piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e afirma Em cresce As piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e afirma Em cresce As piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e afirma Em cresce As piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e afirma Em cresce Pensa na puta Pensa na puta que pula Sinta o gráfico Pensa na puta Pensa na puta Que pula 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 As piranha é trepa Mas a Glock não DJ é foda E não amarela Quintino Designer Designer Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Digo, indigente, no fluxo do caralho Nós Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem 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 Qualidade E você gosta de ouvir xerecagem Sem profissão Vou comer você e comer só amigas Vou comer você e comer só amigas Vou comer você e comer só amigas Vai linda área vai pra cantar Você tá raspado Vai linda área vai pra cantar Você tá raspado Vou comer você e comer só amigas Não vou comer você e comer só amigas